Fala Brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano Aqui tô falando teu brother na Wormon e no vídeo de hoje, mano, tô trazendo aqui um vídeo muito top Que certeza absoluta vocês vão curtir demais Porque nesse vídeo daqui, mano, eu vou tá falando pra vocês todas as conquistas desbloqueáveis aqui da aba Carreira do Fortnite Temporada 2, Capítulo 2, pra que vocês consigam aumentar o máximo do máximo o nível de conta de vocês Então, mano, como eu sei que esse vídeo você vai curtir demais como qualquer outro vídeo aqui do canal Eu já digo desde o começo, mano, deixa aquele likezão aqui de confiança no comecinho do vídeo E se você não faz parte da família, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Que aqui é conteúdo top sempre Então já cola aqui embaixo, aperta no likezera, aperta no botão de inscrever-se e no sininho de notificações E não se esqueça, mano, em colocar na loja de itens o código de criador na UAM, velho Que ajuda demais o canal e você participa de vários sorteios top Que eu sempre tô fazendo pra vocês aqui, brothers, de skins grátis, debugs grátis, passes de batalha grátis e etc Que pra participar dos sorteios é bem simples mesmo E vou tá deixando aqui um vídeo aqui na descrição com o linkzinho É só clicar lá que vai aparecer outro vídeo aqui do canal Onde eu explico vírgula por vírgula como participar do sorteio Só que agora, dito isso, vamos começar aqui com essa partezinha Pra falar de todos os itens desbloqueáveis aqui das conquistas que nós temos da aba carreira Porque o que que acontece, mano? Faz um tempo eu tava me dando conta que eu meio que dei uma estagnada no nível de conta 1300 Então eu falei, pô mano, mas eu tô jogando aqui o Fortnite Eu não tô conseguindo pegar nenhuma nova conquista e etc E de repente eu acabei caindo no solo vs squad na agência Atordoei um oponente na parte de cima da agência E por alguma razão aleatória eu joguei ele lá de cima e ele acabou morrendo de queda E aí eu ganhei uma conquista que é lançar e eliminar Que seria atordoar o oponente e eliminar ele com uma queda, né? Quando ele tá atordoado na temporada 2 Que era algo que eu já tinha feito na temporada 1 do capítulo 2 E depois eu decidi vir aqui e procurar e investigar toda uma lista gigantesca Que seria a partezinha ali de todas as conquistas Então presta bastante atenção, mano, e vai vendo ali qual que você não fez Pra você dar uma anotadinha pra você pegar e fazer no teu game do Fortnite Vamos começar aqui então, mano Temos aqui, ó Primeira conquista, use ataduras na tempestade Se você não fez isso, é só pegar uma atadura E quando tiver na tempestade e tá usando ela que você consegue Sem problema, essa conquista Acaricia o animal de outro jogador Que é uma coisa um tanto quanto mais complicada Recomendo a você, mano, a falar pra um parceiro teu Que tá jogando dupla ou squad De colocar a mochilinha de algum animal Que daí você consegue fazer, acariciar durante o game Que daí você consegue pegar essa conquista, né? Porque não é tão fácil Achar, sei lá, a galera com um animal até agora Sei lá, no Equipe Tumulto ou no Lobby De começar em algum outro game E agora aqui Pegue 999 de madeira em um jogo Que provavelmente muitos de vocês já fizeram Tem a mesma coisa aqui pra pedra Pra ferro também Então, 999 de pedra e 999 de ferro Em um jogo são 3 conquistas diferentes Use um kit médico com um de vida Esse daí eu já fiz, mano Só que, velho, se você ainda não fez Fica com um de vida propositalmente Sei lá, dá um jeito de ficar com um de vida em Equipe Tumulto Ou pegando dano de queda e etc E daí usa um kit médico pra você pegar Essa parte dessa conquista top também Atordoe alguém depois dele abrir um drop Isso daí é bem fácil de você fazer Quando você estiver, sei lá, em um modo esquadrão Ou dupla, mano Você espera ali Você vê onde que tá um drop E você fica perto do drop E daí você Quando vê que o oponente vai abrir o drop Você atordoe ele Após ele abrir o drop Que na parte do Equipe Tumulto Não funciona isso daí Porque o oponente Ele acaba morrendo automaticamente, né? Então pensa em fazer isso em dupla ou squad E agora aqui Atordoe alguém Já falei do drop Reviva um amigo na água, mano É bem simples isso daí Se teu amigo ele acabou ficando atordoado e etc Joga ele na água Pra você poder reviver ele quando tá na água Ou se não Se você, se ele já tá atordoado na água Tentando quanto mais difícil Reviver ele na água Pra você conseguir pegar essa partezinha também Vamos ver Destrua 100 cercas na Alameda Arborizada Esse daí você consegue fazer no Equipe Tumulto Bem rapidinho, mano Cai lá na Alameda Arborizada E vai destruindo as cercas Até você pegar 100 cercas destruídas Esse daí eu fiz, acho que ontem Bem rapidinho, mano Eu não sabia se quantas eu tinha feito antes Só que eu caí na Alameda Arborizada Comecei a quebrar a cerca E daí me apareceu a conquista Destrua 20 decorações no restaurante do Peixoto Então você vai lá no restaurante do Peixoto Que tá lá no Penhasco Praiano E você destrói 20 decorações Daquela parte daquele restaurante Tem que ser decoração, não é? Digamos assim, mesa e etc É decoração do Peixoto E daí você consegue essa conquista também Elimine 235 oponentes Nos Chaminés Chamuscantes É muita coisa mesmo, mano Então se você não gostava muito De cair nos Chaminés Chamuscantes Cai um pouquinho lá Pelo menos Uns 4 games por dia Caindo lá nos Chaminés Chamuscantes Que daí nós temos um período de 3 semanas e um pouco mais Ainda pra terminar toda a temporada Que se conseguir pegar essas eliminações Vale a pena pra aumentar o teu nível de conta, né? Então ganhe 10 mil de vida Ou escudo no Pantano Gloop Esse daí também Você tem que ganhar 10 mil de vida Eu escudo no Pantano Gloop E no Equipe Tumulta É bem simples você fazer isso, né? Você meio que Ficar no Equipe Tumulta No Pantano Gloop Você pega um dano de queda E vai se revivendo ali Pega um dano de queda Tem até os barris do Pantano Gloop Tem o lago do Pantano Gloop E etc 10 mil de vida Então agora Pegue um peixe no Pier Do Litoral Límpido Se você não fez isso Mano, já tinha feito Faz bastante tempo Você vai lá naquele Pier Do Litoral Límpido Pega uma vara de pesca Ou se não um arpão E pesca um peixe Quando você tá na partezinha do Pier Que é onde fica Meio que aquela Sorveteria, né? E seria o Pier Do Litoral Límpido Pouse em fontes 100 vezes Então fontes salgadas Cair 100 vezes lá Bem tranquilo Sem problema Ganha um game solo Com pelo menos 10 eliminações Então esse daí É uma conquista Que eu também já fiz Faz um tempo Mas se tem alguma dificuldade Com pegar mais eliminações Aqui no canal Tem vários tutoriais Top de como aumentar O teu É Ideia de quantas kills Você pega por game E agora aqui vamos ver Seja levantado dentro do celeiro Da fazenda frenética Só ir lá na fazenda frenética Sei lá Morre de queda Ou algo assim Dentro do celeiro vermelho E pede pra um parceiro teu Te levantar Enquanto você tá atordoado Come um peixe group Muita gente deve ter feito Come um peixe cinza Ou baiacura Coma 100 baiacuras Esse daí Eu também fiz Acho que anteontem Mano Bem fácil e simples Só pega Sei lá Pega um equipe tumulta Pega bastante baiacura E vai comendo Enquanto você perde vida Elimine alguém Com uma SMG Enquanto nada Esse daí também É bem tranquilo Você fazer esse idioma Mano assim Você atordou um oponente Joga ele na água E daí você entra na água Também pra nadar Que eles conseguem eliminar ele Com a SMG Chega no nível 110 Chega no nível 250 Complete a primeira missão Da temporada 2 Complete todas as missões Da temporada 2 Então mano Se você ainda não tá Completando as missões Começa a completar Pra você pegar também Essa conquista Seja eliminado Por um peixe mítico Essa é bem difícil Elimine um oponente Com um peixe mítico Também é bem difícil Porque não é tão fácil Achar um peixe mítico Até agora eu não achei nenhum E não vi nenhum Em nenhum game Só que também é uma conquista Faça um gol No campo de futebol Do parque agradável Bem tranquilo Cai lá no parque Pega a bolinha Que fica na parte de cima Mesmo que tem uma parte quebrada Tem um gol ali Do outro lado Do parque agradável Tranquilo Se esconde em um lixeiro Elimine um oponente Com uma picareta Já fiz também Depois de puxar Ele com um arpão Também tem que eliminar Aqui também Já fiz faz bastante tempo Pegue uma arma lendária Na plataforma Só cair lá na plataforma E pegar alguma arma lendária Destrua um espantalho Que tem aquele espantalho Grande ali na fazenda frenética Ele tem aqueles pequeninhos Também durante aquelas Coisinhas de cerca Só eliminar um espantalho Destruir um deles Que você consegue pegar Essa conquista Use explosivos Para pegar 10 peixes Também já fiz Use uma cabine telefônica Uma vez 20 vezes E 50 vezes São 3 conquistas De uma vez 20 e 50 Então cabine telefônica Que é lá que você disfarça Use uma caixa de papelão Com skin do miausculo Esse também eu fiz ontem Mano Você coloca a skin do miausculo E você pega uma caixa de papelão Ou algo assim E você se esconde com ele Bem tranquilo Que você consegue a conquista Use uma passagem secreta Uma vez 20 vezes E 50 vezes Então passagem secreta Você tem que fazer Uma 20 e 50 vezes Que são 3 conquistas diferentes Abra um cofre Sacuda um capanga Sacuda um inimigo E depois sacuda 10 inimigos Que daí é só Pegar e sacudir eles Para pegar o cartão Elimina o oponente Enquanto usa o glider Bem tranquilo No equipe tumulto Você consegue fazer isso Bem fácil Digamos Você vê que o cara Foi renascendo com o glider Você vai apontando nele Que algum deles Vai conseguir pegar a eliminação E aí você consegue Essa conquista Com uma 10 pe... 10 não Com uma 50 peixes group 50 peixes group É um tanto quanto mais difícil Mas também no equipe tumulto Acho que vocês conseguem Fazer bem rapidinho Use um scanner D&D 25 vezes Esse daí eu já vi Também faz bastante tempo Se você não fez É bem fácil Mano Tem um glitch De XP Da gruta E etc Que eu trouxe aqui Pra vocês Que tem a ver Com o scanner D&D Só que agora Antes de eu falar Que as outras Partes de conquistas Eu queria pegar um tempinho Especial Pra mandar um salve Pra galerinha Que pediu salve No vídeo passado Então vamos lá Primeiramente Usar pra melhor namorada Do mundo Minha namorada Jaqueline Tem um tisíssimo Com todo o meu coração Também pro Padre Vitor Pro Pedrinho Pro Tomba Games Pro Molinho Pro Kondi Pro Rafinha Pro Black Silt Pro Plínio Pro João Pro Matheus Pro Carlos E pro Rodrigo Bom galinha Eita a primeira parte Dos salves Se teu salve Não apareceu Na primeira parte Vai estar aqui Em cima da minha cabeça E se você quiser Algum outro salve No próximo vídeo Só deixar aqui nos comentários Que teu salve Vai aparecer sim Ou sim E mano Tá escutando a minha voz Nesse exato segundo Deixa aquele likezão Se ainda não lixou Se ainda não faz parte da família Não esqueça de se inscrever Ativar as notificações E colocar na loja de itens O código de criador Na rua E vamos continuar aqui Com as outras conquistas Da parte de Aba de carreira Aqui do Fortnite Então vamos lá Escaneia o miausculo E o scanner de ID Esse deu um tanto Quanto mais fácil Que agora o miausculo Ele tá meio que isolado De outros capangas E etc Você cai lá na fábrica De caixas de papelão Atornou ele E eu acho que tem um baú Que é pra você Abrir o scanner E tenta escanear ele Com aquele baú Que dá boa E daí Jogue um consumível Bem fácil também Pega um shieldinho Qualquer coisa Que seja consumível E aperta pra jogar Faça o T-Pose Que é pose de ET Na ponta do iate Esse daí Um tanto quanto aleatório Pelo meme do Titanic Só que mano Se você tem o teu emote Do pose ET Você vai lá Bem na ponta do iate E aperta pra fazer esse emote Pra você pegar ali também Essa parte de conquista Pose no nariz do tubarão Também já tinha feito Faz bastante tempo Visite o tubarão Com uma lancha Também fiz faz bastante tempo Só pegar uma lancha E ir lá no tubarão Elimine 5 jogadores No Pantano Gloop Elimine 50 capangas Capangas na plataforma Muito capanga mesmo Na plataforma E todas essas conquistas Aqui tem bastante Na plataforma Então cai na plataforma Pra fazer essas conquistas Chegue no nível 350 180 260 140 E 300 São 5 conquistas Diferentes a mais Com relação a níveis Desses níveis Que eu falei pra vocês Ganhe especialistas em AR Ganhe especialistas em explosivos Em picareta Em pistola Em escopeta SMG Sniper Bom Esse daí é meio que A galera dos especialistas Que muita gente Certeza que já pegou Só que nem o que acontece Ganhei 2 especialistas Em um jogo só Depois tem pra ganhar 3 especialistas Em um jogo 4 em um jogo 5, 6 e 7 Até 7 especialistas Em um jogo Que eu nem sabia Que tinha especialistas Em picareta Mas tem mesmo Eu caí no equipe tumulto E fiz só Meio que só matando Os carinha com a picareta Pra eu ganhar Esse especialista E deu boa Também consegui pegar A partezinha ali Do coisinha Do carreira Então vamos que vamos Ganhei um game duo Um game solo Um game squad São 3 conquistas diferentes E daí nós temos aqui Ganhei 10 games solo 10 games duo E 10 games squad Também 3 conquistas diferentes E daí o mais difícil De todo Que você tem que fazer Tem 3 conquistas Muito complicadas Que são Ganhei 100 games solo Ganhei 100 games duo E 100 games squad Na temporada 2 Do capítulo 2 Então mano Se você por alguma razão Vê que você já ganhou Muito game squad E você ainda não pegou A parte da conquista Tenta jogar um pouco Mais de squad Pra você conseguir Essa conquista Mesma coisa com duplo Mesma coisa com dupla Melhor dito E mesma coisa com solo Também E daí agora nós temos aqui Ganhei um game Do equipe tumulto Bem fácil e simples E ganhei 100 games Do equipe tumulto Que é um tanto quanto mais Hardcore Mas então mano Essas são todas as conquistas Dessa temporada 2 Do capítulo 2 E tá escutando a minha voz Nesse exato segundo É porque você curtiu Do conteúdo Então se ainda não deixou O like Não esquece de deixar Aquele likezão Que me ajuda demais Se não faz parte da família Se inscreva Ativa as notificações E agora em cima Na minha cabeça Aparecendo outros vídeos Com conteúdo muito top E aqui do lado Tem uma playlist Com vídeos top demais Que se você não conhece O canal Só clica aí na playlist Que você vai ver tudo em ordem Os vídeos tops aqui do canal Dito isso Meu nome é Nauan Se quiser algum salve No próximo vídeo É só deixar aqui nos comentários Vejo vocês no próximo vídeo Valeu, falou e fui!